Salve rapaziada, estamos aqui na casa do Mano Xavier Capitadores PX, hein? Ó, top de linha, vale a pena conferir Vamos dar um sonho no banjo aí, parceiro? Vamos lá, velho Vamos lá, vamos chegar mais a mais de Zé Eu vim pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Eu vim pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não perco mais uma noite à toa Chega junto o filho do Carvalho, Gerti Selene, na casa do Xavier Tamo junto, Xavier! Valeu!